O que tenho a não ser Tanto amor Em teu olhar Este mundo Vai passar Mas tua verdade Ficará Jesus, eu só tenho a ti Esperança para mim Se estou triste Minha fé Está em ti Tua mão Sustenta O céu E sustenta O meu viver Teu amor Me guiará Até o fim O que tenho Tanto amor 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 Amém. Quando o Deus se esclarece. Jesus, o Senhor só teima a Ti. Quando o Deus descansa para mim. Quando o Deus descansa para mim. As the heavens hold the skies. God, it's Your hand that holds my life. And Your love will lead me on. When all else is gone. Jesus, o Senhor só teima a Ti.